Soneto 55 de Sonetos de Luiz Vaz de Camões, Poemas Filosóficos. Esta gravação LibriVox está no domínio público. 55. Sempre a razão vencida foi de amor, de Luiz Vaz de Camões. Sempre a razão vencida foi de amor, mas porque a si pediu o coração. Quis amor ser vencido da razão, ora que caso pode haver maior. Novo modo de morte, inovador, estranheza de grande admiração, que perde suas forças à afeição porque não perca apenas seu rigor. Pois nunca houve fraqueza no querer, mas antes muito mais se esforça assim, um contrário com o outro por vencer. Mas a razão, que a luta vence, enfim, não creio que é razão, mas há de ser inclinação que eu tenho contra mim. Fim do poema. Fim do poema. Fim do poema. Fim do poema. Obrigado.